Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem, meu filho? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje se inicia uma nova série aqui no canal jogando Brawl Stars, como muita gente me pediu, fiz uma série. Eu sou novo aqui, joguei só algumas partidas e nessas partidas em duplas eu joguei com o Alex nesse vídeo, então ó, o vídeo tá bala, hein? Eu real sou novato, ó, 16 vitórias em 3v3 e 6 vitórias sozinho, então eu aceito dicas aí nos comentários, eu tô aceitando tudo. Vamos lá, né? Nem tudo, vamos maneirar aí. Ó minha bola aí, hein? Mas é isso, fica aí com o vídeo. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, mano, faz exatos 3 meses que eu não jogo esse jogo. E eu aqui com o Alex, Alex é esse aí, ó, Navish, eu acho que é assim que fala o nome dele, sei lá. E mano, eu tô com sede de criador de conteúdo, mano, Creator Supercell. Eita, pega, JRzinho tá outro patamar, eu só joguei Brawl Stars uma vez aqui no meu canal e nunca mais. Aí 3 meses depois eu tô fazendo um vídeo com sede de criador de conteúdo. Do Alex tá ali sofrendo. E aí, beleza, matei um, tá o último, tá ali, ele vai sair correndo, não vai nem dar pra... Aí pegou, mas não pegou, entendeu? Fala a tua, Alex, e a gente não tá de calma, mas quem sabe no futuro, né, faz um Discordzinho e grava um vídeo junto. Mas mano, eu sou muito novo aqui no Brawl Stars, eu não tô entendendo nada, só tá com a bebida nos caras, beleza. Matei mais um. Oxi, 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 oxi. Alex, esse cara surge da onde? Pera, deixa eu recuperar a minha vida. Boa, ele matou, né, bom. E o meu personagem parece o Bender, do Simpsons, véi. Que legal, o Bender vai só o Colo, tá com a bebida. Boa, ó, o Alex tá matando geral, vai deixar ninguém pra mim. Tá, duas equipes restantes. Tá aqui, Alex, tá aqui, Alex. Taca a bebida. Taca a bebida. Taca a bebida. Boa, matei. Boa, boa, só falta esse último, mas eu acho que eu vou morrer. Olha a minha vida. Corre, 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 corre. Boa, Alex. Eu quero ver quantos que eu matei, ou quantos o Alex matou. Matei três, ele quatro. Ah, tá bom, tá bom. Primeira vitória do dia, é, a Supercell, ela gosta de fazer jogo curto. É uma partida bem curta, deixa eu aceitar aqui que ele tava me chamando. Beleza, vamos encontrar mais uma partida. Encontramos e bora, mano, esse ser de criador de conteúdo é tão, tão, toda hora. Ah, eu tô me sentindo famoso aqui, mas eu nem sou famoso. O povo me conhece mais no Clash Royale, mano, ninguém me conhece aqui no Brawl Stars, mano. Supercell doida de me dar um criador de conteúdo aqui. Brincadeira, Supercell, eu te amo. Graças a você, eu vou fazer muitos vídeos de Brawl Stars aqui no canal. Vou fazer uma série de Brawl Stars. Tá, matei um, Alex vai matar aquele. Deixa eu tentar ajudar ou dar aquela papada. Não, ele matou literalmente, tá? Ele matou um, eu matei um, tamo aqui. E agora que o EJizinho... Pera, deixa eu matar esse cara aqui. Deixa eu, Alex. Nossa, eu errei todas as bebidas, mas eu matei. Tá, pera, aquele lá é o último. Eu tenho como usar o especial aqui, que é muita bebida, mano. Calma, deixa... Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui? Não, ele tá longe. Caraca, ele tá muito longe. Acho que a dupla dele ali tá viva. Ah, não. É só ele. É só ele. Não, é a dupla dele tá viva mesmo. Tá, calma. Eles estão muito fracos de vida. Eles estão muito fracos de vida. Será que eu mato algum? Tá, não matei. Tá ali. Boa, boa. Boa. Oxi, aquele cara... Ué, aquele cara não era um ser vivo, não? Era uma habilidade? Caraca, uma habilidade que faz um ser vivo. Que legal. Beleza, ganhou mais uma, bora pra próxima. Bom, como eu ia dizendo, eu acho que eu vou criar um clã aqui no Brawl Stars e reunir a galera. As galera lá dos meus clãs no Clash Royale, eu vou reunir aqui. E eu vou reunir pessoas novas também. Se você quiser entrar nesse meu clã, é só você comentar e ser inscrito no canal que eu vou peito adicionar. E eu quero fazer coisas diferentes nesse clã. Já que eu sou um criador de conteúdo, nada mais justo de eu, calma, fazer sorteios. Eita, matei. Beleza, Alex. Obrigado, Alex. Deixou o cara meado pra eu tacar só uma bebida, Alex. Obrigado, Alex. Então, como eu ia dizendo, eu vou fazer sorteios, doar skins, doar trevo, essas coisas, coisas básicas. Quer dizer, trevo nesse jogo, eu não sei se é comum ganhar skin também, não sei se é comum, porque eu não jogo esse jogo. Mas a super, se eu me disponibilizo, não sei falar essa palavra, mas ela me dá essas skins, eu posso dar pra vocês. Eu vou deixar aí na tela os itens que eu posso doar pra vocês, pra ficar mais fácil, né? Porque eu explicando só Deus na causa, tá? Falta mais uma dupla. Eita com o Alex, eita Alex, é uma duplona, Alex. Eita, o Alex morreu. Ih, já era, morreu, morreu pra nós, morreu pra nós. Beleza, matei o que tava ali. Deixa eu recuperar minha vida aqui, eu vou descer. Pegar esses itens aqui pra me deixar mais poderoso. Toma bebida, toma bebida, toma especial, beleza, ganhamos, boa. Nossa, não tô acreditando. O Alex falando boas é no WhatsApp. Caraca, eu e o Alex tá jogando muito, nós ganhamos três seguidas? Caraca, mano, ganhamos muito troféu. Isso, dois de FPS, Alex, tá? Ele tá relogando ali. Achamos outra partida, e se você está assistindo até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Lembrando aí, eu só quero dar skins grátis pra aqueles que estão inscritos. Então se inscreva, aqui você tem conteúdo de Clash Royale, Brawl Stars e outros jogos, você também pode ganhar skins grátis, mano. Só vantagem sendo seguidor DJI, tem uns caras ali, tem uns caras na frente do Alex, tá? Deixa eu tentar levar aquele baú ali. Mano, eu não consigo passar aqui, eu sou muito burro, tá? Pega isso aqui de via da bomba do cara, beleza, beleza. Calma, essas bombas vão escudir. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Morri, 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 morri. Matei, matei, morri, já era. Muita gente em volta. O que eu acho da hora no Brawl Stars é que tem como você reviver. Ou seja, eu não preciso ficar só expectando aqui o meu amigo jogar. Como eu posso voltar a jogar... Eita, pega, eu já vou voltar morrendo, eu já vou... Que bolha é essa? Meu Deus! Especial! É, nós dois morreu. Ou você volta pro lobby e chora. Tiraram nossa sequência de vitória, Alex. Vamos vingar essa rapaziada aqui. E voltar a ganhar. O que eu acho da hora também no Brawl Stars é que tem como você jogar em squad? Dupla? É muito da hora. 3x3 também? Tem como eu jogar com meus inscritos, mano. É muito da hora. Nossa, vai ser muito da hora essa série nova no meu canal. Oi, eu gostei do personagem do Alex, hein? Eita, pega, filho! Ai, dá muito dano esse personagem do Alex. Ficar no mato, escondido, já dá muito pra recuperar minha vida, né? Porque eu não sou besta. Tá, beleza, recuperamos a vida. Tem muito cara ali. O bom é que minha bebida, ela dá dano em área. E eu morri. Nossa, mas o personagem do Alex é muito apelão. É, morremos. Ah, de novo, Alex. Mas eu também tô entregando, né? Porque eu não sei jogar Brawl Stars. Eu tô aprendendo agora. Eu literalmente só gravei dois vídeos de Brawl Stars. O outro e esse. Ô, tem como pichar o chão. Olha esse Alex. Tô puto, Alex. Eu sou casado. Você tá dando em cima de mim. O cara atrás da pedra, ele não tá vendo a gente, porque a gente tá meio que no mato. Tá com a bebida... Ah, ele não foi pra lá boa, Alex. O Alex matou... Esse personagem do Alex é muito apelão. Eu queria ter esse personagem, hein, Alex. Mas por enquanto, eu só tô com bebida. Mas esse personagem que eu tô usando também é forte. Mas eu tô errando todas as barras. Beleza, o Alex matou. Alex, ele não tá pra brincadeira hoje. Vocês tão vendo. Esse aqui eu mato. Não é possível. Não é possível. Ah, ele tá fugindo. Ah, não. Não tá pra minha kill, não. Ah, roubaram minha kill. Toma, cachaça. Beleza? Matou. O Alex matou. Mano, o Alex já matou três. Eu matei ninguém aqui, velho. Nossa, errei todas as bebidas que eu poderia tomar. Eu tô com a vida muito baixa. Eu vou ficar aqui recuperando. Tomara que o cara não tá com uma bebida. Filha da mãe, velho. Toma bebida também. Ah, eu acho que eu vou morrer aqui. Alex morreu? Não, ele tá ali, bem vivo. Alex, me ajuda, Alex. Alex. Meu Deus, muita bebida. Toma bebida também. Toma bebida também. Eu morri. Mas eu matei. Eu matei morrendo. Eu caio. Mas eu caio atirando. É o EJRzinho. Não tem como. Beleza. Vamos ver o Alex, como que ele se sai. Vamos ver a gameplay do Alex. Que merda. Coloca a música de Star Player aqui. Voltei. 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 Boa. Matei e ganhamos. Finalmente. Ele matou seis. Eu nem sei quantas pessoas, só em um mapa no total. Mas ele matou seis, eu matei dois. Então, dizimamos. Mano, se pá, a gente matou a partida inteira. Mano, literalmente, tem oito pessoas que a gente pode matar. Ele matou seis. Eu matei dois, mano. O que a gente jogou na outra? Nossa, tem muito cara ali. Se eu tacar uma bebida, eu arraso. Arrasei. Beleza? Matei um. Não. Ele matou. Beleza. Alex matou. Mas foi uma boa tentativa. Taca uma bebida ali no meio. Nossa, mano. O que eu deixei, as pessoas com vida fraca, não tá escrito. Beleza? Taca ali também. Tá. Ele fugiu. O ruim da minha habilidade é essa. Que dá tempo dos caras fugirem. Deixa eu fugir desses tiros aqui. Alex, ele desceu lá pra baixão. Matei outro. Beleza? É longe do Alex que eu arraso, mano. Então o Alex fica aí embaixo. Continua aí embaixo. Mata esse cara. Eu vou tacar um especial. Eu vou tacar um especial. Calma. Eita, pega. Eita, pega. Taca um especial aqui. Beleza? Beleza? Ai, morri. Beleza. Mas eu matei. Boa. O Alex tá ali. Ele tá me revivendo, basicamente. E eu voltei. Mano, esse jogo ele é viciante. Eu tô gostando desse jogo. Esse jogo é da hora, mano. Próximo episódio eu vou criar. Calma. Eita, pega. Já morri. Nossa, mas aquela habilidade. O cara usou um tornado. Tá, no próximo episódio, rapaziada, de Brawl Stars. Eu vou criar o clã. E já vou dar presente pra vocês. Então se inscreva. Deixa o like pra vocês não perderem o próximo episódio. Eu vou fazer uma playlist também pra ficar mais fácil. Não, mas quando a gente volta à vida. O problema é que a gente volta muito fraco, né? Porque eu tô nível 1 aqui de habilidade. Mataram o Alex. Mano, eu tenho que matar esse cara. Mas olha a vida desse cara. Não tem como. Eu tô... É, já era, Alex. Já era, Alex. Desculpa, Alex. Não tem como. Por que você morreu, Alex? Eu vou tentar segurar o máximo possível. Mata aquele. Ai, 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 ai. Mata aquele, pelo menos. Corre, corre, corre. Ah, não deu tempo. Ah, Alex reviveu. Deu tempo sim. Mas eu acho que ele vai morrer. Ah, já era, mano. Ficou em segundo. Boa. Foi uma boa partida, velho. Vamos pra última do dia. Bora. Pro vídeo não ficar tão longo. Porque provavelmente o vídeo já tá bem longuinho. E vambora, Alex. Beleza, vamos pegar esses baús aqui. O bom da habilidade. Ela dá dano em área, como eu disse pra vocês. E dá pra pegar... Ah, ele podia ter focado no baú lá embaixo, né? Eu já pegava dois de uma vez, tá? Tem um cara aqui em cima. O Alex, ele já tá tretando. Ele não tá nem... Tá nem aí. Beleza, ele matou aqui. Beleza, eu ajudei ele a matar. Ele tem bastante cara aqui embaixo. Deixa eu tocar uma bebida aqui. Beleza, não pegou ninguém a bebida. Tá, pegou a mulherzinha ali. Aliás, ele tá tretando lá em cima. Beleza, ele matou. Não deu nem tempo de eu ajudar o homem. Deixa eu ver se... Ó, tem um cara ali, ó. Ele tá com a vida fraca. Deixa... Eu tenho que tacar mais pra frente a bebida, ó. O problema é que... É muito difícil tacar essa habilidade, mano. Porque os caras conseguem desviar. Beleza, mata esse... Mate, leão. Rei leão, vem aqui. Mano, a dupla do leão chegou aqui. Especial! Nossa! Mano, tá todo mundo com vida fraca. Beleza, matei o leão. Leão, você tá com vida fraca. Ah, ela já recuperou a vida. Deixa eu te dar uma fugida aqui. Porque... Será que eu levo? Mano, ela tá muito com a vida fraca. Beleza, pá. Para o meu kill. Alex, ele continua vivo. Deixa eu descer. Calma. Não deu tempo, Alex. Eu ia descer pra te fazer companhia, Alex. Tá, tô tacando bebida demais no Alex ali. Deixa eu tacar a bebida de volta aqui. Porque eu não sou besta. Nossa, o cara tá com uma dinamite, véi. Nossa, Fireball. Nossa, mas eu fui pra cima da Fireball. Sou muito louco jogando, né? Falar a verdade. Mas a gente tá poderoso em comparado a eles. Porque a gente tá com 10 negócio verde. Eles são com 4. Aquele lá tá sem nada. Ela é a última pra acabar. Especial. Eita, errei especial. Mas ela vai ser obrigada a ir pra aquele lado. E beleza, matei. Bom jogo. Quebramos, filho.